Música Então pessoal, hoje eu vou preparar pra vocês aqui ó Uma receitinha de torta de arroz na frigideira, tá? E recheada, queijo e presunto, tá bom? Então eu vou... eu tô colocando aqui ó Pimentão vermelho, amarelo, tomate picadinho sem semente Tá? Alho poró picadinho Mas isso aqui é tudo... vocês podem colocar azeitona Eu tô colocando a gosto, tá? Isso é... quando você for fazer esse tipo de receita Você coloca a quantidade que vocês acharem legal Eu coloquei 3 xícaras de arroz pra 2 ovos, tá? E farinha de trigo ali também é só pra chegar na liga certa aí pra gente fazer a torta, tá bom? Então eu vou falar pra vocês depois a quantidade de colheres de trigo Que eu utilizei pra chegar no ponto Também vou colocar uma colher de fermento, tá? Pra bolo, ok? E sal a gosto Então vamos começar aqui ó Colocando os ovos Acrescentando os ovos aqui Vamos mexer no arroz aqui bem mexidinho E já vamos jogar aqui os ingredientes Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aí certinho A quantidade que eu tô usando, tá bom? Vamos colocar aqui o pimentão amarelo O vermelho Salsinha E o tomate Tá? Mas isso aqui é tudo a gosto Você vai colocar outro tipo de coisa que você pode colocar Frango desfiado O que vocês achar legal Então vou mexer bem aqui agora Então pessoal, agora eu vou colocar aqui o sal, tá? Sal como eu sempre digo A gosto Vocês vão experimentando aí pra ver se Tá no paladar de vocês, tá? Então Vou mexer mais um pouco aqui E agora sim ó Vamos colocando a farinha de trigo Só tente achar o ponto Eu coloquei aqui 5 colheres de farinha de trigo, tá? Pra chegar no ponto Agora vou colocar aqui ó Uma colherzinha de sobremesa de fermento Pra bolo, tá? Agora é só misturar aqui E já vamos pro Pra frigideira Peguei aqui uma frigideira Coloquei um pouquinho de óleo nela Agora a gente vai colocar O arroz aqui ó Só espalhar ele, tá? Vocês vão deixando o fogo baixo mesmo, tá? Deixando o foguinho baixo aí Agora com a colher aqui A gente vai espalhando ele aqui ó Pode espalhar no fundo todinho aqui da frigideira A gente vai fazer isso aqui A primeira camada de baixo Depois a gente vai entrar com a parte de cima, tá? Então aqui a gente vai Deixar bem espalhadinho aqui Aumentadinho no fogo Então agora a gente vai rechear ela aqui ó Vamos colocar aqui o presunto Ok? Vamos colocar também aqui ó Um pouco de requeijão, tá? Então ó Só espalhar aqui ó Ok? Ó Agora é o queijo Vou colocar aqui três fatias Pra ficar bem Bastante queijo, né? O negócio é Pra gente mesmo Então tem que caprichar Agora a gente vem aqui ó E vamos cobrir ele Agora com a colherzinha aqui A gente vai espalhando Tá? Ó Com a ajuda de um pão duro aqui ó A gente vai fazendo isso ó Tá? Agora a gente vai esperar aqui No fogo baixinho Cerca de uns cinco minutos Desse lado A gente vai esperar Dar uma douradinha embaixo Depois a gente vira isso aqui Pra dourar o outro lado Tá bom? Virei Tá? Eu não mostrei virando Porque é meio complicado Tem que pôr o prato aqui Virar rápido E... Mas esse é o esquema Catou o prato aqui Prendeu em cima Vira Faz o primeiro lado Né? Faz o outro lado Depois você vira de novo Só pra dar uma douradinha Tá? Então é isso aqui ó Beleza? E fala E lembrando aí Que essa receitinha Deu duas dessa aqui Duas tortinhas de arroz aí Tá bom? Então pessoal Seguinte Que nem eu disse Rendeu duas Duas tortinhas Dessa de arroz Tá? Então eu vou cortar aqui Pra ver como ficou Vamos experimentar Essa criança Aí pessoal Agora vamos fazer A triste tarefa De experimentar Essa Belezinha Né? Opa Vamos lá Vamos lá Sensacional pessoal Uma receitinha Rápida Bem saborosa Pra você fazer Na sua janta No seu almoço Um lanchinho da tarde É sensacional Com aquela sobra de arroz Que você tem Na sua casa Um pimentãozinho Uma cebola Um queijo Pronto Uma receita top Top demais Tá galera? Espero que tenha gostado Da receita de hoje aí E se inscreva no canal Valeu pessoal Até a próxima Até a próxima E aí